E segundo me fala aqui, uma das componentes, tem mais do que tem aqui na minha folha, né? De quem é a autoria? É Maria Bernardo Gueira e o nome dela é Júlia Montero. É a sua parceira? É a Júlia Montero. Tá bom? Então, os intérpretes aqui são Maria Eduarda e Júlia, gente, aqui, a dupla. Autoria e interpretação do Amarim Gordir, do oitavo ano. Ah, boa sorte! Maria, com seu amor de cidade, ela é escada pela X, saúde, seu pai e a noite. Se eu não me suplicar, eu vou por todos os lugares, mamarei mochi, mamarei mochi. A minha voz salgar, mamarei mochi, se você vai gostar, se você vai cantar e receberá, se você é Maria, a paz não há. E vamos à capela, a mãe é uma vez pra você, com o coração cantamos, Maria, isso é pra você. Nada de igual, não há braço, 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 não há braço. Tchau! Tchau, tchau! Maria com seu almoço e paz Ela é a escada celeste Sua loucura esclareada foi Seu nome escuta e cara e por todos os lugares Amarei por ti, amarei por ti Até minha voz falhar Amarei por ti, sei que você vai escutar Sei que você vai escutar e intercederá Sem você, Maria, não vai não lá E vamos à capela, a maior vez pra você Coração cantando, Maria, isso é pra você Nada se igual com as casas que construí Maria, rainha, tu és a mãe de Jesus Maria, vem comigo, me cobre com teu manto E me livra do perigo Tua proteção é minha exceção, um alívio Se tu é por nós, quem será contra nós Clamarei por ti, amarei por ti, amarei por ti, amarei por ti, sei que você vai escutar Sei que você vai escutar e intercederá Sem você, Maria, não vai não lá Vamos a capela, amanhã um mês pra você Coração cantamos, Maria, isso é pra você Nada se iguala com as graças que possui Maria, rainha, tu és a mente, Jesus Maria, vem comigo, me cobre com teu manto E me livra do perigo Tua proteção é bem mais que só um alívio Se tu é por nós, quem será contra nós? Se tu é por nós, quem será contra nós? Se tu é por nós, quem será contra você